Vamos pegar a primeira partida do monstro aqui agora pesada O monstro vai sair da jaula Tinha até esquecido que você estava aí Primeiro Fiat Toro Flex do Brasil que escapou um full inox E soma O difusor foi feito com o sistema de difusor, quando fecha o difusor é feita Eu esqueci de falar para ter feito as curvinhas de duas Difusor fechado Olha a placa Vamos ver a quilometragem 188 quilômetros Ah não, autonomia Não, mas cadê a quilometragem? Ah, mas é né É, mas é mais ou menos isso aí Está quase quilometragem mesmo É zero, nem placa não tem Vamos lá fora, dá um pau nela lá Vamos lá fora para o Chase que está Pode vir Pode vir, sai para frente ali mesmo Pô, bota no Sport Não, deixa ela trocar as marchas sozinha Viu? Só bota no Sport, mas deixa no automático mesmo Não, deixa lá Deixa para o lado, no Drive mesmo Só acelerar Só acelera com o pé no bucho Chupa essa manga Meu sapato Top demais O bagulho estralando Os caras vão ficar de cara agora